Ai, deixa eu colocar minha pantufa aqui, tô com o pé gelado. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo super legal, especial pra você que tá sempre comentando nas minhas fotos. Ai, Jana, eu queria dicas de como tirar foto sozinha, como tirar foto em casa, foto legal. Aqui na minha cidade nunca tem um lugar pra mim, então eu recebo muitos comentários assim. E esse vídeo veio de uma série de vídeos que eu já tô gravando, que é de imitando fotos Tumblr, criando fotos Tumblr, tudo isso, até agora tem imitando fotos Tumblr sozinha em casa. Não esqueçam de passar lá no meu Instagram, arrobajanatafarel, pra conferir todas as fotos que eu fiz aqui com vocês, tá bom? Combinado. Não esqueça também do gostei, que eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. Nesse vídeo, além de tudo isso, de todas essas dicas pra foto sozinha em casa, eu também dei as dicas de aplicativo pra edição de foto que vocês sempre me perguntam. Espero muito que vocês gostem. E se você tá chegando aqui, não esqueça de se inscrever, pra sempre receber os vídeos em primeira mão, tá bom? Um beijo. É, vamos lá conferir o vídeo. Eu ia falar um beijo, tchau. Não vai embora, não. Então vamos lá, gente. A primeira dica é fazer uma maquiagem bem linda, pra destacar bastante na foto. Mas não precisa de muita coisa, não. Olha só, aqui eu tô com a pele sem nada. E agora eu vou fazer uma pele bem feita, com base, corretivo, pó, contorno, iluminador, tudo certinho. E agora com o olhão, olha só, cílios postiços, faz toda a diferença, né? E na foto fica incrível. Sempre que eu quero tirar foto, eu sempre aplico os cílios postiços. E aí pra dar um tchan mais especial, um batom escuro, que é super tumblr. Mas eu também usei batom nude, tá? Durante o vídeo vocês vão ver que eu mudei o batom. E também fica incrível. E agora vamos lá pras fotos. Gente, então vamos pra primeira foto. Eu vou reproduzir essa daqui. Eu acho que eu vou fazer aqui na parede do meu quarto. Não sei ainda, eu vou pensar. E vou pensar em alguma forma de deixar o celular aqui e programar ele. E eu vou primeiro fazer um coque bem despojado, inspirado no coque dela. Gente, peguei o óculos do Thiago aqui, ó. E vou tentar fazer essa foto sozinha. A menina, ela usou o óculos mais assim na pontinha do nariz. E eu vou apoiar, olha só, meu celular aqui. E vou colocar o timer. Claro que tem que ter mais cuidado, né? Tô sendo bem radical aqui. Mas tipo, a dica pra você tirar foto sozinha em casa é apoiar o celular em algum lugar. Empilha livro, sabe? Uma caixinha. Super rola, tá? E agora eu vou tentar fazer essa foto. Acho que é assim, né? Ah, já ficou bem parecida. Ó, o que vocês acham? Aí assim, ficou um pouco escuro, mas eu vou ensinar vocês alguns aplicativos e como que eu faço pra editar fotos que ficam assim um pouquinho mais escuras, combinado? Então, ó, eu sempre coloco aqui na câmera frontal, vou aqui no timer, eu coloco em 10 segundos e aí aperto e me posiciono. Vamos lá, última chance. Ai, não fiz o biquinho dessa vez. Vamos ver como é que ficou? Ai, essa foi a que eu mais gostei. E agora vamos pra edição das fotos, gente. Eu tenho esses aplicativos de fotografia, mas os que eu mais uso é o Snapseed. Esse daqui, se eu não me engano, é gratuito e tem pra Android, pra iOS, pra tudo. E aí eu escolho a foto que eu quero e começo a editar. Clico no lápis que fica no cantinho inferior direito. E aí eu vou em ajustes imagens. Aí nessa opção eu consigo controlar várias coisas. Primeiro eu sempre controlo o brilho. Quanto mais pra direita eu colocar, mais clara a foto vai ficar. Quanto mais pra esquerda eu colocar, mais escuro. E se eu rolo o dedo, assim, pra cima e pra baixo, eu consigo controlar outras coisas. Como contraste, saturação, atmosfera, enfim, várias coisas. E eu sempre mexo em tudo isso porque é tudo muito útil, sabe? Aí eu consigo deixar a foto mais clara, consigo tirar sombras, consigo deixar ela mais fria. Porque normalmente quando eu aumento a saturação, fica com o rosto muito amarelo, o cabelo amarelo. E aí eu deixo a foto mais fria, ó. E daí já fica do jeitinho que eu mais amo. Depois disso eu clico em seletivo. Esse é o que eu mais amo nesse aplicativo. Eu consigo selecionar uma parte da foto. E aí eu consigo mudar só ali onde eu selecionei, sabe? Eu consigo deixar mais claro, mais escuro, mais saturado, enfim. E eu sempre uso isso em várias fotos. Porque sempre tem alguma coisa que a gente quer mudar, mas só naquele detalhe, sabe? É mais ou menos isso que eu faço nesse aplicativo. E daí eu já salvo e vou para o Facetune 2. Eu tenho a versão paga, mas você pode usar os recursos que tem na versão gratuita. E na Facetune eu não tenho uma regra. Eu vou de acordo com a necessidade da foto. Nessa daqui eu não mexi muito. Eu sempre gosto de ir em detalhes e destacar alguma coisa da foto. Daí eu vejo se fica legal. O que eu mais gostei do Facetune 2 é que a gente consegue controlar a intensidade do filtro, né? Aí nesse eu acabei usando mais o Cadência. Que é para deixar um pouco mais claro. E aí eu usei também um pouco dos detalhes ali nos olhos. Para intensificar um pouco a sombra, a boca, enfim. E foi só isso que eu usei nessa foto mesmo. Ah, eu também gosto dos filtros do Facetune. Aí eu usei esse Gossip, o primeiro. E deixei aí no 22. Achei que ficou linda. Tá prontinha a foto. Próxima foto em inspiração é essa daqui. Eu já tô com o molet... Molet... Já tô com o moletomzinho preto. Eu não tinha nenhum liso, então eu peguei esse daqui mesmo. E aí eu vou fazer aqui na cama. Vou tirar as almofadas. Como a minha roupa de cama tá mais colorida, eu vou colocar isso daqui. Que eu uso às vezes para tirar umas fotos. Aí eu vou colocar isso daqui no fundo. Para ficar branquinho, apesar de não aparecer muita coisa, né? Mas só para ficar mais parecido com o dela. Aí essa foto é fácil de fazer, porque eu posso fazer como selfie mesmo. Então vamos lá. Será que eu consigo, gente? Nessa foto eu não fiz muita edição. Eu só abri no FaceTune e virei, que ela tinha ficado viradinha. E aí eu destaquei bastante os olhos. Eu fui em detalhes, deixei ele bem destacado. Os olhos, a sobrancelha. Aí eu fui em cadência e passei um pouquinho nos meus dedos ali no esmalte azul. Para ficar bem forte. E esse foi o resultado da foto. Esse foi o resultado da foto, gente. O que vocês acharam? Eu achei que ficou tão parecida, talvez por eu ser loira e a menina da foto morena. Mas eu gostei muito da inspiração. E vamos para a próxima. Então vamos para a próxima foto. Agora eu vou reproduzir essa daqui. Já coloquei uma blusinha preta. E troquei a cor do batom, porque a menina está com o batom bem clarinho na foto. Eu confesso que quando eu tiro alguma foto assim, tipo com a mão na boca, alguma coisa assim. Eu não me gosto muito. Mas vamos tentar. Então aí eu fui no meu novo escritório, que ficou pronto. Mas eu ainda vou mostrar para vocês em um vídeo mais detalhes. E aí eu peguei uma luminária e deixei bem no meu rosto, assim na frente. Para ficar com o rosto bem iluminado e deixar o fundo mais escuro possível. E aí eu fui tentando fazer várias poses, deixando o cabelo mais de lado. Assim, eu já uso ele mais para o lado, mas o dela estava mais para o lado ainda. E fui fazendo várias fotos, até que uma fica boa. E agora vamos lá editar. Eu já estava com o Snapseed aberto, só troquei a foto. E aí eu fui no lápis, ajustar a imagem. E aí comecei a controlar brilho, contraste, saturação, tudo isso. Aí eu tentei deixar o mais claro possível. Eu aumentei bastante o contraste nessa foto. Diminui um pouco a sombra também, para ficar mais escura a foto. E deixei ela um pouquinho mais fria também, que eu prefiro. E aí depois eu fui no seletivo. E aí eu fui selecionando o fundo. E fui deixando ele o mais escuro que eu consegui. Porque na foto da Minnie, no fundo está bem escuro. E eu queria deixar o mais próximo possível da foto original, né? E eu amei o resultado. Gente, agora eu vou reproduzir essa foto aí. E para isso eu já coloquei a blusinha, ó, cinza. E aí eu vou fazer dois coquinhos aqui. Já separei o cabelo no meio. Vou fazer essa foto aqui no quarto. E aí, o que vocês acharam? Eu não tenho muito costume de usar o cabelo assim. Atrás eu acho que não ficou muito bonito, mas para a foto vai dar certo, né? Então olha só o que eu pensei. Pensei em colocar um celular aqui. Então, ó, eu vou colocar aqui. Vocês podem ir ajeitando aí na casa de vocês, onde for melhor. E eu vou primeiro posicionar. Só que eu estou bem contra a luz aqui. Tá? É com a mão esquerda assim, né? Eu mudei de lugar. Eu vim para cá porque para lá estava muito contra a luz. Então vamos tentar aqui. Acho que agora foi, será? Acho que agora foi. Ó, e agora vamos editar. Depois vamos ver como que ficou. Então, para a próxima foto eu vou usar primeiro o Snapseed. Achei a foto. Arrumei novamente os ajustes, que foi a mesma coisa que nas fotos anteriores, tá? Sempre deixando a foto um pouco mais fria. E também fui no seletivo e deixei o fundo um pouco mais claro. Selecionando algumas partes assim do fundo. E deixando mais brilho, sabe? Daí, consequentemente, deixa a foto um pouco mais clara. Olha só a diferença. Salvar a foto e ir para o Facetune. Vocês podem ver que eu só uso esses dois filtros, né, gente? É o que eu mais uso. E eu vou mudando de acordo com as necessidades das fotos. Mas o que eu mais gosto de usar é o detalhes. Que eu sempre passo onde eu quero destacar alguma coisa. Eu uso também o preto e branco, às vezes no cabelo. Para não deixar ele tão amarelado. Às vezes no fundo, por exemplo, nessa foto eu deixei a parede um pouco mais branquinha. Que eu também gosto de fazer. E tá prontinho. Olha só, essa foto já tá editada. O que vocês acharam? Gente, agora vamos para a última tentativa do dia. Para essa foto aqui. A blusa ficou um rosa assim, diferente. Mas vamos lá, vamos tentar. Bom, essa foto eu fiz sentada na cama mesmo. Poderia ser em um outro fundo, né? O da menina é um fundo branco. Então eu só sentei. Eu amarrei um pouquinho o cabelo. No topinho assim, do cabelo. Eu tentei me inspirar ao máximo nas caras e bocas da menina. E assim, não ficou igual. Porque eu não tenho esse beição que ela tem. Maravilhoso, né? Mas eu gostei do resultado. Agora eu vou meditar a foto. Primeiro eu comecei pelo Snapseed. E primeiro eu inverti a foto. Porque eu tirei do lado contrário. Deu só invertir para ficar do mesmo lado que o dela. Arrumei ali nos ajustes de imagem. Em brilho, saturação, contraste e todas essas ferramentas. E deixei a foto mais fria também. E aí depois no seletivo, eu selecionei só o casaco e deixei ele o mais rosa possível. Eu gosto muito de usar o seletivo assim. Para intensificar algum detalhe. Principalmente de cor, sabe? É incrível. Ajuda bastante. Salvando no Snapseed. Vamos para a Facetune, né? Vocês viram que eu só uso esses dois aplicativos. E eu sempre uso mais ou menos os mesmos recursos. Tem uma função de deixar o lábio maior. Eu tentei... Ai, né? Será que rola para deixar o lábio um pouco maior? Igual o da menina. Mas ficou totalmente torto. Olha só. Eu nunca uso essas coisas porque eu não gosto. Mas eu quis brincar um pouquinho. Outra coisa que eu usei nessa foto foi a função anti-brilho. Ali no topinho do nariz. Para deixar ele mais opaco. E eu usei também um pouquinho do suavizar na pele. Para deixar ela mais com carinha de bebê, sabe? Porque minha pele já estava toda oleosa. Já era o final do dia. Já estava o ó do brogodó. E aí eu passei um pouco de suavizar. E tá pronto. Foto editada. O que vocês acharam? E aí, gente? Gostaram das fotos? Me contem qual dessas vocês mais gostaram. Vai lá no meu Instagram. E comenta hashtag vim do YouTube. Que eu quero curtir seu comentário. Tá bom? Tô te esperando por lá. Não esqueça de clicar muito no gostei. E de se inscrever no canal se você tá chegando por aqui. Tá bom? Um beijão enorme. E até amanhã. Tchau. Tchau.